Hoje tivemos no auditório da RDC da PUC-Rio o lançamento do livro Engenharia de Software para a Ciência de Dados. Foi uma grande satisfação ver o auditório completamente tomado por amigos professores, alunos, funcionários e convidados especiais da academia e da indústria. Trata-se internacionalmente do primeiro livro sobre o assunto, elaborado com base na experiência de diversas turmas em que formamos centenas de profissionais. O feedback da comunidade foi o que nos moveu para escrever o livro e compartilhar o conhecimento com a sociedade em um alcance mais amplo. Muito obrigado pela presença de todos e também dos que não puderam estar presentes, mas que nos enviaram mensagens de apoio. Este livro é para vocês. Esperamos que gostem do conteúdo e que ele possa ser útil para capacitar profissionais e auxiliar as empresas na construção de sistemas softwares inteligentes com qualidade.